Eu trouxe quatro malas, três malas e uma bolsa. Fora os cabides com os vestidos. Não pode faltar na mala de uma miss, maquiagem e um escarpão preto. Sapatos altos, joias. Vai ser uma semana de grande aprendizado, então não vejo a hora que começa. Essa é a nossa primeira prova de roupa. Estou muito ansiosa e muito contente. E a vantagem de um vestido moldado no corpo, eu acho que é a valorização do próprio corpo. O traje que eu mais gostei foi o biquíni colorido. Ficou bem legal no corpo de todas as meninas. Dia 16 de maio, às 10h15 da noite. Miss São Paulo 2015, na Band. Você não pode perder.